Vida de luxo Vida de luxo Vida de luxo Vida de luxo Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral A madame da balada Vida de luxo Sou simplesmente independente Dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar Porque pra mim todo dia é farra Hoje tentação viver no poder de pra mim Com a mulher não se amarra Camarote já tá reservado Vou partir pro show da Beyoncé Chegar no baile de carro Importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo Que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso Pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral A madame da balada Traz o kit todo Que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso Pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral A madame da balada Traz o kit todo Que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso Pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral A madame da balada